Bom gente, já estou aqui para curtir o meu verão com óculos estilosos e acima de tudo para mostrar mais ainda a beleza da minha esposa procurei a Joyart para poder presentear e encontrar o óculos certo. É isso mesmo, aqui já sendo atendido por esse sorrisão encantador da Andréia, assim como de todas as meninas que trabalham aqui na Joyart que estão me apresentando modelos inovadores, arrojados e acima de tudo, grandes novidades que chegam a cada momento. E uma das grandes novidades que vocês podem conferir é os novos modelos Anna Hickman. É isso mesmo, modelos cada um mais atrativos que o outro que vai deixar, além de sua visão cada vez mais poderosa, um estilo super apaixonante. Seja no trabalho, no dia a dia, na escola, você vai estar com certeza com um visual super atrativo que a Joyart pode te proporcionar para começar esse ano de 2013 de forma diferente, se sentindo mais forte, se sentindo mais poderoso. E falando nisso, sabe aqueles modelos que a gente tem o costume de ver nas novelas, que a gente acha super bonitos e fala assim, ah, mas aquilo lá é só coisa de novela, a gente não vai encontrar aqui na cidade de Araguari? Tá enganado. A Joyart vai te proporcionar tudo isso daí. Modelos que estão nas principais novelas hoje, você tem aqui na Joyart. E um dos modelos representados aqui pela Andréia, e assim juntamente com toda a equipe aqui da Joyart, é um modelo usado pelo Murilo Rosa, o Tenente Elcio da novela Salve Jorge, que eu gostei. E aí, vocês me contam. Andréia, posso experimentar? Vamos lá. E aí, galera? Fiquei com cara de ator de novela? Hã? Tô fodendo, hein? Andréia, obrigado pelo seu atendimento e, acima de tudo, pela grande honra a gente ter de apresentar os grandes diferenciais que a Joyart pode oferecer pra você. Não é ator que tá aqui, junto comigo e junto com você no nosso programa Mão Dupla. Quer sentir um grande artista? Quer sentir cada vez mais forte? A Joyart ótica. Não é ator que tá aqui, não é ator que tá aqui.